Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar um novo tipo de monstro, vou mostrar pra vocês como fazer ele e esse monstro é o D-Job. Então, já vou mostrar aqui meu código de inimigo pra vocês, caso vocês quiserem, ó, é 1064208388NG, esse aqui é meu código de inimigo. Pra você poder fazer o D-Job, você vai precisar do T-Rox, ó, esse monstro aqui, ó, eu tenho três, um é raro, outro tá com roupinha e outro é o normal, tá assim nada, só é o T-Rox, ó, eu fiz com esse daqui, não fiz com o raro, ó, meu D-Job tá aqui, ó, esse daqui é meu D-Job, ó, esse monstro aqui é o D-Job. Você vai precisar do T-Rox com a maraca, ó, esse monstro aqui é a maraca, ó, maraca e T-Rox. Caso você não tenha o T-Rox, nem a maraca, ó, os daqui são os elementos pra poder fazer, pra poder fazer o T-Rox e pra fazer a maraca é esse daqui, ó. É planta, pedra e água pra fazer a maraca e pra fazer o T-Rox é, deixa eu ver, é pedra, água e gelo. Então, pra você poder fazer o D-Job, são esses dois monstros pra você poder fazer aí. E esse foi o vídeo, tchau galera!